Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma salada de trigo rápida. Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha pra quibe, tá gente? E vou colocar uma colher de sal. Nós vamos cobrir essa farinha de quibe com água quente. Não é água fervendo não, tá gente? É só uma água quentinha, que você vai deixar por uns 15 minutinhos. Eu escorri o quibe, torci num pano limpinho, olha como ele fica soltinho. Agora, gente, nós vamos colocar uma cebola. Um pimentão picado. Se você não conhecia o canal, tá conhecendo o canal agora, se inscreva no nosso canal. Tem uma letrinha vermelha aí embaixo dizendo inscrever-se. Então, você se inscreve no nosso canal, pra você não custa nada. Mas pra mim, gente, é muito importante. O canal vai crescer e cada vez eu vou poder trazer mais receitinha pra vocês. Agora, gente, nós vamos colocar um tomate picadinho. Vamos colocar salsa e coentro, que eu gosto muito, tá gente? Vamos temperar com pimenta do reino, é a gosto, tá? Pode botar mais ou menos. Suco de um limão. E azeite. Tempera bem com azeite, pra ficar muito gostosinho. Vamos misturar bem. E está na hora de comer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.